Sejam bem-vindos à Academia Mutab. Hoje trouxemos uma grande novidade para você, a reflexologia facial. Mas sabemos que temos a reflexologia podal, a reflexologia das mãos, a reflexologia crâniana. Só que a reflexologia facial é inovador para trabalhar principalmente o antienvelhecimento da cliente. Podemos inserir em todos os protocolos de antienvelhecimento, nutrivitalidade, spa-vib facial. E também ele tem um grande diferencial de promover uma relaxoterapia da cliente. Então nós vamos dar início higienizando a pele da cliente com um higienizante, com lenços umedecidos. Sabemos que devemos sempre aplicar de dentro para fora, no sentido da musculatura, pescoço e colo. Depois que higienizamos bem a pele da cliente, nós vamos, na verdade, utilizar para equilibrar o pH. Vamos pulverizar o hidrorregulador do pH com prata coloidal, PCA de sódio e água de coco. E pedimos para a cliente manter os olhos fechados para pulverizar. Pulverizar e não podemos esfregar, e sim tamborilar para ter a absorção da praça coloidal, que é riquíssima em substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias. A água de coco e o PCA de sódio, que é altamente hidratante. E nós vamos justamente trabalhar as áreas mais comprometidas da cliente, que é a área justamente orbicular dos olhos, que é a região dos rins, a região da pálpebra superior, que é a região do coração, a região do meio, da região da sobrancelha, que é a região do fígado. E vamos finalizar também trabalhando a região do intestino grosso. Para a área orbicular dos olhos e para o código de barra, que é ao redor dos lábios, nós vamos aplicar o sérum firmador, a área dos olhos, uma camada fininha, muito pouquinho, não tem necessidade de aplicar muito, na pálpebra inferior, a superior e ao redor dos lábios. No restante do rosto, nós vamos aplicar o Lift Facial Sérum Anti-Arrugas, que é rico em vitamina C, uma camada muito pequena, porque ele é extremamente concentrado, e vamos aplicar aonde não foi aplicado o sérum firmador. Espalhando uniformemente em todo o rosto, região mentoniana, as regiões que justamente não foi aplicado o sérum. E aí nós vamos dar início à reflexologia facial, pelo ponto justamente do fígado. E é muito interessante a gente fazer, na verdade, movimento pontual, rotativo, sentido horário, com a pressão média, não é nem muito profunda e nem muito suave. Pelo menos 10 vezes trabalhando esse ponto. Muito importante também, a gente pedir para a cliente inspirar profundamente por 6 segundos, prender a respiração por 6 segundos e soltar lentamente por 6 segundos. Justamente porque vai ajudar ela a mandar uma mensagem para o hipotálamo e o hipotálamo relaxar o sistema nervoso e psicológico. Em seguida, vamos trabalhar o ponto do coração, que é sobre a pálpebra e um pouquinho acima da sobrancelha. Então, nós temos o ponto reflexo do coração, logo acima da sobrancelha. E também temos o ponto reflexo no coração, acima dos lábios, que é justamente por isso que é formado o coração nos nossos lábios. Vamos trabalhar a região dos rins, que é a pálpebra inferior. Por isso que tem muitas clientes, tem sérios problemas de olheira, tem sérios problemas de edema, bolsas. Estão trabalhando pelo menos 10 vezes, pedindo sempre para a cliente inspirar profundamente. E soltando lentamente. E por último, nós vamos trabalhar o ponto reflexo do intestino, que é o sublabial. Por isso que muitas pessoas têm o sublabial muito acentuado e muito aprofundado. Muito importante também, logo em seguida, a massagem. Se a cliente, às vezes, dormir, que é muito comum, porque ela relaxa profundamente. Se puder, o profissional, deixar a cliente repousando por 15 minutos, que equivale a 3 horas de sono profundo. E trabalhamos a finalização com manobras de modelagem superficial para ter justamente a absorção total do produto, dando um leve puxãozinho no lobo, que é um ponto reflexo da aurícula acupuntura. E assim, finalizamos a reflexologia facial, que é uma grande novidade para o consultório do profissional da saúde e estética. Dando um leve dedilhar, que é o que nós chamamos de um grande final. Espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem. E até a próxima!